14 de março, ele tá no Credit Car Hall, dia 15, São Sebastião, São Paulo, dia 22, ATL Hall, aqui no Rio. A partir desse momento, a fera que já vendeu mais de 10 milhões de discos, 14 CDs, 21 anos de história. Pira já, vem aí, o ponso de Xerém, GZ Gomes da Silva, Zeca Pagodinho. Já tá craque na escada, meu, desceu no pique. Ei, porra, tá bom? Saudade, emprego de Zeca. Tá muito frio, já não? Olha aí, ó. Galera de pé pra receber um dos mais queridos, mais do que cantor, compositor, era uma personalidade essa fera. Zeca, você vai um dia fazer show no exterior, tem tanta gente de curiosidade. Você não tem interesse, não? Você não tem interesse em Portugal, Espanha, Itália? Não, já fui lá, já fui, mas... Já foi, já tá bom demais? Bom é aqui mesmo. É, bom é aqui. Aqui é mais gelado, né? É pertinho. Aqui é mais gelado, né? Aqui, né? Atenção, galera. Arruda. Todo mundo cantando com Zeca Pagodinho. Vamos lá! Esse CD continua vendendo uma barbaridade. Passei por quase tudo nessa vida, em partilha de guarida, espero ainda minha fé. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é novo, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, deixa a vida, vieja leva eu. Vou pedir, agradeço, por todo o teu pedido. Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que deu e que deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho que eu Te mancilar vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos campos e barracos já roei E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Vai meu bem Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Já leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda me afei Confesso que sou de origem pobre Mas com o coração anoto Conheço que Deus me fez Deixa a vida me levar Já leva eu Deixa a vida me levar Já leva eu Deixa a vida me levar Já leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Ele merece Esse é o único que pode fazer isso aqui Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos campos e barracos lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Já leva eu Olha a galera Deixa a vida me levar Já leva eu No pique do Zé Cá Deixa a vida me levar Já leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Já leva eu Deixa a vida me levar Já leva eu Deixa a vida me levar Já leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Zeca Pagodinho, galera! Maradona! Olha que merece! Esse é o único, ó aqui, ó Boa noite aí, a gente O único que tem permissão Aqui no Projac Que não entra bebida alcoólica O único que tem cerveja aqui Exclusive é o Zeca, beijo! A cerveja é diurético É aqui, é verdade A cerveja não faz mal, né? É verdade Especialmente um cara controlado Como você Porra, brincadeira Você quer seguir De os filhos, tudo bem? Todo mundo bom Você sempre se preocupa Com as crianças Com o estudo também Isso é legal, né? O importante você colocar Porque todo mundo sabe A gente logo brinca muito aqui Mas eu sei da Da atenção E do rigor dele Para os filhos estudarem E para que ele tenha Esses filhos tenham uma vida Muito melhor do que a que ele teve Parece que você está conseguindo Que eles entendam isso também, né? É bom, né? E tem que estudar Não só os meus Quanto todas as crianças Que tem que estudar E como é que você Você que viaja muito? Você acha que o Brasil está melhor? Está vendo essa onda de alegria? Esse presidente que está Pelo menos nesse início Conseguindo esse carisma tudo Alô, Lucimara Segura aí o Bahia Todo mundo Vocês ficam todos excitados com o Zeca? Depois ele dá um beijo em vocês aí Então é o seguinte O que acontece? Você sente que está vendo Essa corrente de otimismo, de alegria? Ou não? Você está ainda meio com o pé atrás? Eu estou confiante no Lula Sentir aqui Embora ele esteja morando hoje Num condomínio melhor Ele melhorou de casa Melhorou a roupa Mas na essência ele continua o mesmo Agora sim Agora estão não melhorando a roupa Não é verdade? Não é mesmo? Agora Ele continua Fiel às origens Então é o seguinte A Nidilod A Mariana Arieira A Ingrid Ritiarda Olha que trio O trabalho que deu Eles foram atrás De alguns amigos do Zeca Ele vai ver se é amigo ou não Esse aqui é amigo ou não é? Fala aí, meu Fala, Eduardo Certa vez eu tinha um bar Garota do guarda Tem garota de Ipanema Tem garota da Urca E... Esse bar ficava na comunidade do guarda O Zeca chegou de um show da Suam Com uma série de pessoas Às quatro horas da manhã E cismou de fazer um churrasco Com as portas fechadas Meu amigo Deu tanta fumaça Tanta fumaça Que os vizinhos pensaram Que o bar estava pegando fogo Chamaram o bombeiro Quando eu procurei o Zeca Para dar uma bronca nele Saber o que estava havendo O Zeca já tinha ido embora Há muito tempo Então ele apronta e sai Que ninguém vê O Zeca é uma pessoa inconstante Mas no entanto É um bom amigo É um bom parceiro É um bom camarada Valeu, doutor Então, Zeca Te desejamos toda a felicidade Mas paga de aprontar Que tu... Meu vô aí amanhã Tá aqui e ao mesmo tempo Tu tá longe Meu vô, até o Brasil amanhã Valeu, obrigado Vai meter fumaça na galera aí As histórias do Zeca Pagodinho Um dos maiores atores do Brasil Uma figura humana extraordinária Vizinho e vizinho e amigo do Zeca Olha quem é, galera Faustão Olha aí o Zeca Pagodinho Olha aí o Zeca Pagodinho Que não falta Ele é um cara muito espirituoso Como todo mundo sabe, né Muito engraçado Popularzão Mas É... Coisas assim Eu no meu sítio em Serenho De repente eu chego Na minha secretária eletrônica Tá lá o recado dele Estênho Vem pra cá Nós estamos aqui com Um mocotodo Brabo mesmo O Zeca é surpreendente É... O que ele conta piada De repente você olha pro lado Assim Olha pro lugar onde ele estava Ele sumiu Ele desaparece de repente Olha que foi o Zeca Foi o banheiro Foi o banheiro Coisas surpreendentes Você tá sempre tendo Na presença do Zeca Ô Zeca O doutor Eduardo Falou a mesma coisa O Estênho também Você é parede do Homem-Aranha O que que acontece Você sobe de vez em quando Sou ninja Diz que você jogava bola Você era o lateral submarino De vez em quando você desaparece Eu tentei jogar bola Mas não Não, mas diz que você era o lateral submarino De vez em quando você se podia É, mas não deu certo Ah, é? Agora, e esse aqui Os amigos e as histórias De Zeca Pagodinho Esse aqui, ó Esse vai falar do lado esportivo teu Atenção Zeca no esporte Solta aí Alô, Faustão Eu venho falar Com Zeca Pagodinho Você acredita que ele nunca fez um gol na vida dele? E aquele samba que os jogadores se inspiraram na Copa do Mundo Deixa a vida me levar Na verdade, o Zeca nunca pôde jogar bola na vida dele Pode crer, Cacará Valeu É, Cacará que... Grande motafoguense É? É, é Tá torcendo pra ninguém também, tá feia a coisa? É um dos poucos, né? É, tá sobrando ainda E o Cacará joga bola ou não? Cacará sempre jogou bola É? É Ele jogava de 15 minutos É ruim pra caramba, mas... É ruim, mas é bom É importante Em homenagem ao Cacará, vamos dar um gole ali, não? Vamos lá Alô, Cacará Em homenagem a você aqui, Cacará Cacará Segura aí, amanhã eu tô aí, meu Atenção Ô, Zeca Você visita todos esses caras mesmo, não? Ou eles vão num lugar só? Visita É tudo Xerém, não? É Xerém, Irajá, Del Castilho Ontem mesmo eu tava no Irajá Ah Nosso bloco lá, o Não Empurra Que É Pior É Como é que é? Ué, o Bloco, o Não Empurra Que É Pior Quantas pessoas tem no Bloco? E levei o pessoal da Mangueira, levei o pessoal do Del Castilho Ah, é? Fizemos uma festa bonita hoje Esse cara lá, quem paga? Toma cada um, paga o teu? Ah, é geral Ah, é? Com a comunidade, né? Legal, meu Pô Bloco de família É mesmo? É, apesar do nome Do apesar do nome É Por isso o cara não empurra que é pior Atenção, Eduardo Não Empurra Que É Pior Vou trazer um dia o bateria aí O Beto Gaga e o Mendes da Mangueira lá Que comanda lá Ah, é? Maravilha Agora, e esse aqui? Ô, louco Olha o nome do cara Espingarda Alô, Espingarda Meu compadre Espingarda É, avião tem outra história também Ele estava no salgão do aeroporto Na área de VIP aí, ele olhando Eu falei, Zeca O que que houve? Não, rapaz Eu estou fazendo reconhecimento Porque Esses voos assim Que tem pessoas idosas Acho que é mais propenso a cair Quando tem pessoas bem novinhas Aquela garota Você acha que Deus vai matar aquele monte de criança? Não vai Aí eu prefiro ir no meio da garotada Que aí eu vou me infiltrando E aí é melhor O voo ficar mais alegre Se tiver muito velhinho e padre Você está fora Ô, meu Você está no avião Com o Zeca Vai atrás dele Porque ele falou que você tem muito velhinho e padre Vai fora Criança, você vai? Criança, Deus tem pena Criança, artista É verdade, é? Às vezes não Tem uns artistas que de vez em quando vão também Mas se estiver junto com mais algum E não vai Segura Tem que ir com alguém Sozinho Grande do Zeca Zeca, você é bom de dirigir, não? Dirijo, mas eu não gosto muito Eu não tenho muita paciência Negócio de estacionar e bababá Eu vou andando Vou de carro Vou de táxi De carona Não tem esse negócio? Não Eu saí da praia da barra E peguei carona num carrinho Daquilo que leva cachorro pra lavar O cara me conheceu Eu disse Vai pra lá Eu já fui Segura o cachorro aqui Vamos nós É, legal É isso aí O negócio é deixar rolar Você vai em tudo quanto é classe Você vai em classe A, B, C, D Você não tem esproço Você vai em casa chique Casa simples Você não tem problema É, eu me sinto melhor na Na pobreza, né? É, mas É Mais a real Mais a real, né? Essas festas de granfino Geralmente tem granfino que convida artista E convida artista pra ficar lá Tipo de mico Você não vai não, né? Eu vou Levo a minha cervejinha na minha bolsa Você vai dentro do carro Ora, então Você é maior que eu Que eu nem vou Ora, você vai mesmo? Segura aqueles papos Aquela mão suada na camisa Aquelas coisas Você aguenta, né? Isso é bom, né? Ora, você tem saúde Você tem paciência, então, Zeca Tem Às vezes Como é que você Você tá numa festa dessas festas chatas Aí vem aqueles caras Aquelas conversas de De Espera a bonde Como é que você sai disso? Saindo Na boa É? Olha um avião ali Já fui pra lá Ah, esse é o segredo É, ué Então, senhor Você tá num coquetel Uma festa chata Olha como é que é Um avião ali Maravilha Aprendendo com Zeca Pagodinho Aqui Olha essa aqui agora Duas mulheres Lindas Maravilhosas Inteligentes Amigas de Zeca Pagodinho E famosas Olha aí Olha a primeira Eu me lembro de uma vez Que eu tava Essa foi uma passagem engraçada Eu morava aqui no Leblon Numa coberturazinha no Leblon E acordei sete horas de amanhã Um interfone O porteiro falou Dona Elba Tem um rapazinho branco aqui Com um bando de negão Um monte de instrumento na mão Dizendo que vão pra ir pra sua casa Aí eu falei Caramba Maurício Um rapazinho branco Mas um bando de negão Com os instrumentos na mão Que vão subir aqui Aí ele falou Rapaz Deve ser o Almir e o Zeca E era Almir e o Zeca Num domingo Sete horas de amanhã Pra fazer um batuque Que rolou Domingo adentro Gente Tô falando do Zeca Que é uma pessoa Giovanna Torelli Ela é vizinha Super hiper especial Meu primeiro encontro Contato com o Zeca Foi quando eu descobri Que ele era meu vizinho E aí Num domingo à tarde Claro Chegando em casa Falei Não Tem que passar na casa do Zeca Pra poder conhecer Porque a gente nunca tinha se encontrado Aliás Eu aproveito aqui Pra publicamente Eu te agradecer São os cachos de banana Que o Zeca me manda Vez por outra Ele traz de xerém Umas bananas docinhas Gostosas Danadas Umas bananas deliciosas Então É com muito carinho Assim E como fã Eu venho aqui Falar do Zeca Que é uma pessoa muito especial Ele e a família Um beijo no coração Tchau Falou Elvinha Olha aí O Renatão também Tá querendo pegar Chega na banana do Zeca Caçulinha Todo mundo Bicho Você já pegou na banana do Zeca Meu amigo lá do Irajá Que é isso do Irajá E você Você também chegado na banana do Zeca Não O Zeca é meu amigo Particular A banana só vai pra mulher Não vai pra mulher É só pra mulher Tá vendo Ele tá fora de você Bicho Não adianta não Olha aí É lá que é meu parceiro O Russo também Lá de Xerém É meu parceiro Russo também Russo A gente se esbarra de Xerém O que você vai fazer em Xerém Bicho Você vai lá Você tem que ter passaporte Pra entrar lá Meu A minha neta Tá sempre lá Lá na casa dele Eu estudava com a minha filha Né É A minha filha Quantos filhos você tem Filho tem 5 Em Xerém Neta 3 Só em Xerém 5 em Xerém É verdade É Histórias e Zeca Pagodinho Ô Zeca Esse disso aqui Tá tocando uma barbaridade Vamos mostrar o caviar Daqui a pouco Vamos mostrar outra aqui Porque as vezes Olha aqui São 14 músicas Com a direção Sempre do Rio do Hora Esse é fera É um grande lugar Então nós temos aqui Meu modo de ser Salve este mundo menino Deixa a vida me levar Que você cantou aqui Pra gente se amar Tá ruim Mas tá bom Mas tá bom Letreiro Caviar Calanguei Amor não me maltrate Belo encontro Chove é o céu que chora Posso fazer uma que não tá aí? Faz o que se quiser Então faz o vacilão Paulo Pô eu falei do disco inteiro E ele falou Eu vou fazer uma que não tá no disco Só pra sacar Só pra sacar Sacanear Tchau Tá louco Então canta o que você quiser Quem sabe faz ao vivo Zeca Pagodinho e a banda Aquilo que era mulher Aquilo que era mulher Falou te acordar cedo Saia da cama Na porta do pé Só te chamava a vontade Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito Salada de fruta Suco de mamão Suco de mamão Escoberam arroz doce com que amor Botou sal na batida de levão Vamos comigo, menino Deu lavagem ao macaco Banana pro fogo Poço pro gato Sardinho pra choro Sardinho pra choro Cançada pro barco Que ela não tinha mais Que ela não tinha mais Aquilo que era mulher Mas já pode ser Saia da cama Na porta do pé Só te chamava a vontade Sem escola de samba Unido, Zeca Chocolate, biscoito Salada de fruta Suco de mamão No almoço era filé mignon E com uma coisa da grega Batata corada O fim do pão E no jantar era a mesma Fatura do almoço E ainda tinha opção É, mas deu mole Ela dispensou você Chegou em cada outra vez Doigão Brigou com a preta Sem razão Quis comer arroz doce Com piada Botou sal Na batida de limão Vamos ali Deu lavagem ao macaco Barra na pro fogo Poço pro gato Sardinho pra choro Casado pro barco E todo chuveiro de terra Sabato não queria barco Foi lá no purão Pegou três oitão Deu tiro na mão Do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Todo velório pulando a janela Chegou um de fundo Apagou a vela Quando houve uma mulher de pavela Deu um beijo nela O bicho pegou A polícia acendou O bolo levou O bicano entrou E ela não te quer mais Foi pra rua de novo Foi pra rua de novo E eu vou ver a junela O bicho pegou A polícia acendou O bolo levou Zeca, pra fazer música Você se prepara, senta Tem horário ou não? Como é que é? A música acontece, né? Ela chega, pinta e já foi Qualquer hora Você já fez música Todo horário de acordar E sair uma música ou não? É... Normal Normal Ou normalmente Vem um lanche Às vezes você tá pensando Uma coisa Ou acontece alguma coisa E dali surge um amor E pra você tanto faz Se você tá numa época triste Com problema Ou não Ou alegre A inspiração é igual? É É? Depende, né? O problema Depende da tristeza Tem tristeza que não dá pra fazer nada, né? Não tem jeito É Agora, quando tá com problema de grana Nos velhos tempos Aí como é que é? Sai mais música Sai mais música? É, é mesmo? Aí você vai fazendo Na desgraça Você faz graça, né? É mesmo, porque aliás O humor também é em cima disso Você tem razão É mesmo Agora E essa história aqui Esse cara aqui é teu amigo ou não é? Solta aí, meu Esse aí sai voando Aconteceu isso na Luiz Sombra Parãozinho No Irajá Trabalhou aqui, né? No barzinho lá Tomando uma cerveja E o Zeca lembrou que tinha um compromisso Em Jacarepaguá E pediu pra eu levar ele na minha TL Não deu outra Eu falei Zeca, eu já tomei um montão de cerveja Eu não vou pra lá Vou fazer o quê? Ele falou Não, mas vamos lá Que só tu pode me levar Aí aconteceu o lance Entramos no carro E saímos pra Jacarepaguá Na estrada do Barro Vermelho Mão e contra mão Ele olhou pra mim e falou assim Entra à esquerda Pô, lá vai eu Entrei pra esquerda No que eu entrei pra esquerda Era contra mão Vem sair no caminhão Entrei com a TL Entre o muro e o poste Ralou os bico Mas estamos vivos, compadre E ele disse pra mim Aconteceu o quê? Aconteceu nada Falei Como que não aconteceu, Zeca? Saímos de um acidente agora Ele falou E tem contra mão pra malado, rapaz Tem que sair na contra mão, ela Pardão Hein, Pardão, hein? Sacelo E essa aqui Ó, o Pardão Tá aí no fundo O Pardão Conta isso aí pra ele E se ele se lembra disso O Zeca sempre foi o ilustre do nosso bairro E quando menino Antes de ser chamado de Zeca palavrão Ele usava os cabelos compridos Que é os cabelos de índio, né? Que era o tempo dos Beatles E ele deixou o cabelo crescer E a gente chamava ele de Vanderlei É, sacana Te dei muita pedrada por causa disso, lembra? Era palavrão pra tudo que era Vandeleia, meu irmão Se usava cabelão Era moda, né? Moda, é? Além de moda, não tinha dinheiro pra cortar, né? Não tinha nada É, tinha que usar o cabelão mesmo Ora, precisa eu arrumar uma foto dessa aí Pra mostrar, Zeca De Beatles E na minha carteira de trabalho tem É mesmo? É Sua carteira de trabalho? É Eu trabalhei Não, você teve carteira assinada? Tenho, oito anos de carteira É mesmo, Zeca? Eu não sou vagabundo, rapaz Não, não disse Mas quem foi? Quem foi a freira, o padre que assinou a carteira? Não, eu trabalhei, sim É mesmo? O que você fez? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? O que você fazia? Ah, fui contínuo Fui office boy, trabalhei em escritório Trabalhei na feira Tu já sabe de tudo Não, não Essa não, meu Ah, não foi pra você Oito anos Você contou aqui uma vez Mas ninguém acreditou A sua filha tava aqui E falava que não era Aquela vez que ela pediu Um aumento de mesada Minha amiga aí Ai, Deus ver Qual o nome dela? Elisa Elisa Quantos anos ela tá agora? Elisa tá com onze E o garoto que tava tocando violão legal Eu acho que tá com quinze O Eduardo não vai poder cantar? Você não vai deixar ele cantar seguindo a carreira? Não, deixa ele estudar mais um pouco Tá com medo Tá que nem um hula inglesa, bicho Tá com medo de querer Fazer concorrência? Eu conheço essa vida, né? Ele é muito novinho Tem que estudar bastante Tem razão Ele estudar mais Esse conhece o caminho da sua É verdade É melhor A hora que tiver Você sabe a hora de... É mesmo agora Ele também tem que saber, né? É, ele mesmo tem que sentir, né? A hora de... Olha essa aqui, bicho Ó, esse cara aqui Eu tava em Portugal agora Ele tava fazendo o maior sucesso em Portugal E ele voltou Só pra contar essa história Esse cara aqui é famoso É amigo do Zeca, ó lá Vai, meu Oi, Zeca Quando eu fui lá no teu sítio, em Xerém Além de conhecer a escola de música maravilhosa que você mantém Eu pude conhecer o Márcio Orelha O Cara de Pedra E outras figuras inusitadas De uma roda de partido alto Que virou roda de rap também Incluindo o baixinho Aquele que cai Mas não deixa a garrafa de pinga quebrar Baixinho Então aqui está Ó, pagodeio Enjoado Puxa Ó, pagodeio Tamo chegando aí Tomar Aquela gelada, hein? E você me contou Que na barra Na sua nova casa Você estranhou uma coisa Que os vizinhos não dão bom dia E você ficava parado na rua Pra dar bom dia pro carro que passasse E depois de não sei quanto tempo Os vizinhos nem te conheciam Você não conhecia os vizinhos E não sei o que E que você teve que levar o baixinho Pra aprontar lá no condomínio E a galera acabou gostando dele lá E não queria mais tirar o baixinho de lá Conta essa história aí pra gente O baixinho é aquela Ele, Gabriel, pensador Quer dizer que o baixinho Agora é convidado ilustre Do Pedra de Iaúna Ó o baixinho aí, meu Aê, baixinho Aê, espingarda Tá bom, meu? Até que vi Você trouxe o baixinho, hein? Aê, o baixinho Ó, baixinho Vai lá, meu Aê Eita Aê 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 O baixinho esteve aqui a outra vez A segunda Que o baixinho vem aqui É, ele agora não bebe mais não Ó, baixinho, você não tá bebendo mais? Você não tá bebendo nem mais nem menos Sempre a mesma coisa Em copo, em copo Agora você tá virando, ó Na garrafa Porque em copo não dá mais vencimento não, hein? Baixinho, e como é que tá coisa no condomínio lá? Você foi lá, baixinho? Como é que foi? Aí no da barra aí Diz que a galera gostou de você lá Legal Eu arrumei até uma namorada lá, hein? É uma namorada lá, baixinho? Conta pra nós Não deixa o Zeca saber não É? Não Não sabe não Mas ele falou que ele tá com medo Porque parece que a mulher é casada Ele tá falando que a mulher é casada É mulher casada? Não tem problema não Não tem problema não Você sabe se virar? Não Eu me vivo muito bem Ah, me vivo muito bem Eu não mostrei Não Quando você chega no condomínio O Zeca não tá Pra acordar o Zeca Dá aquele grito Pra acordar o Zeca Ó, pacoteiro Olha o café Enjuado Você chega no condomínio, amigo? É mole? É O primeiro que eu grito é dele mesmo, hein? Tá aí, é A preceira da cama Olha o baixinho Tô sendo organizado Do baixinho aqui, ó Falou, pacoteiro Enjuado O baixinho é o seguinte, ó Qual a primeira vez que você viu o Zeca? Quando você conhecia o Zeca? Ele não lembra, ele tava bêbado Eu não me lembro não, mas é isso Eu acho que eu sou mais Ele é mais velho do que eu, hein? Mas o Zeca é mais velho do que ele Qual a música que você mais gosta dele? Hein? Música que você gosta mais dele? É o prato do Escandeia Então canta pra ele, ele merece Escandeia Escandeia Primeiro é a nova música que o Zeca fez Cês conhecem, cês sabem esse o tom aí, maestro Escandeia Olha o baixinho Olha o paulão lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Olha o baixinho Meu candeão E candeou Eu vim puxando, eu vim sambar Meu amor E candeia, e candeia Oi, candeia E candeia E candeia Rock Ferreira, meu amigo Olha o partido alto aí E candeia Oi, candeia E candeia E candeia E candeia E candeia O amor tá perguntando, o samba é paz moça, o samba é de moça só, o samba é de moça só, o samba é de moça. Oh encandeia, oh encandeia, 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 encandeia. Meu amor tá perguntando, como coisa que eu soubesse, e de lá eu vinha, se lá eu estivesse. Meu amor na roda, fica no chameu, 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 fica Eu só vou embora quando meu amor mandar Picaneia, picaneia Incendiando o Domingão, Zeca Pagodinho ao vivo Uma super banda, galera, quem sabe, sabe Picaneia, picaneia, picaneia Ei, garoto! Orra, meu, que banda, hein, bicho? Que banda? Vera, hein? Ó, Credicard Hall em São Paulo, ATL Hall depois aqui Você não pode perder, bicho Não tem show melhor Ele é do ramo mesmo E principalmente é o cara, não só cara do bem É cara competente e ele é isso mesmo Não tem frescura, não tem hipocrisia, não Agora, orra, bicho, o cara comendo, meu O cara veio aqui, nunca viram caviar, olha lá Estão comendo aqui Isso aí a produção vai pagando Isso aí caviar, galera A galera vai saber hoje o que é caviar É, a galera vai saber Agora, ó Agora não temos galera aí É o seguinte, ó Os caras vêm aqui pra quando não tem pizza O baixinho vem comer aqui É o seguinte O Zeca sabe, nós mostramos aqui De amigos famosos como Estênio Garcia Gabriel Pensador, Elba Ramalho Giovana Antonelli O Espingarda, o baixinho, o carcará Toda essa galera Só que ele vai saber agora também Alguns depoimentos de fãs Porque nem ele talvez imagine Que às vezes uma música dele Ou uma música de um parceiro De outros compositores Na verdade você tem parceria com vários Você não tem um parceiro assim oficial Só é um, né? Não, não, o samba é muito difícil ter isso Vai música com todo mundo Vamos fazer com Arlindo Com Beto Sembras Com Almir É, geral Vale só a competência Só o profissional na hora de fazer música Ou a amizade vale muito também? Quando você gosta do cara Você sai com o cara pra tomar uma Bater um papo Isso influi ou não? Você separa Não é que ele gosta Você pode não gostar do cara O cara é bom Não tem isso Com você não tem estroço É igual casar com a mulher sem gostar Aí, tá vendo? Parceiro É como casar com a mulher e não gostar Ou você tem pra valer ou não É isso Tem que gostar Então, olha aí Depoimentos de fãs de Zeca Pagodinho Solta o primeiro Bom, eu tô aqui Eu quero agradecer Até essa oportunidade Porque eu sempre gostei De Zeca Pagodinho E eu tenho uma música Na minha vida Que fala muito, né? Logo que ele começou Foi um CD Que eu pedi de amigo secreto Que é Eu vou botar seu nome no SPC Porque nessa época Eu tive um problema muito sério Eu tinha feito uma compra De uns móveis Eu também Infelizmente Por uma conta de uma separação minha A gente não pôde pagar E eu fiquei muito aborrecida, né? Aí quando saiu essa música Aí eu fiquei Pra mim foi assim Até com motivo de alegria Porque a gente fica inadimplente Mas o Zeca Até nessa música Deu tanta poesia Que eu fiquei até contente De ser inadimplente Que dizia Que eu vou botar seu nome no SPC Mas eu tava lembrando lá Do meu ex-marido Que também ele teve que pagar Essa conta Não foi só eu, não Um abraço pra você, Fausto Um abraço, Zeca Grande vela da penha A hora da verdade Zeca, pra ela Vamos lá recordar Olha a vela da penha aí A música da vida A música da Bela Precisei de roupa nova Mas sem prova de talário Combinamos Eu pagava Você fez o crediário Nosso caso foi pra covaria Roupa com a maia Nosso caso foi pra covaria Roupa com a maia E depois você que manda meu nome Dentro do meu metier Mexeu com a moral de um homem Vou me vingar de você Porque eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Seu nome no SPC Eu vou sujar Valeu Eu vou sujar Aí galera Vou fazer um trechinho de trechinho Eu também não lembro É legal porque é o seguinte Não, vou sujar um trechinho Pra lembrar pros seus fãs Porque olha que coisa incrível Essa música que o Zeca fez E quem tá dizendo Que também foi feita numa época Que ele tava numa situação Igual a da Vera aí Com o nome lá no SPC O ameaçado de entrar no SPC Você viu que o jeito que ela falou Que tem tudo a ver Você nem imagina Que uma música que você faz Com um problema teu Ou um tema teu Pode ser a história De uma pessoa naquele momento É Mas eu era tudo igual né Você tava mesmo nessa fase? História de pobre é tudo igual É tudo igual Só mudo endereço Só mudo endereço História de pobre é tudo igual Só mudo endereço Mais uma fã Ou um fã do Zeca Pagodinho E aí Faustão Fala meu A história é a seguinte Há um tempinho atrás Conheci uma mocinha maravilhosa Mulher dos meus sonhos Só que ela não entendia muito bem Meu estilo de vida Eu gosto de tá saindo De beber alguma coisa Com a rapaziada Sair pra um futebol E a gente sempre brigava por isso Um dia voltando de uma festa A gente tava quebrando Um puta pau Eu achei que tudo ia terminar Naquela noite Que não ia dar certo E graças a Deus Começou a tocar uma música Do Zeca Pagodinho na rádio Que eu já tinha ouvido E pedi pra ela ouvir também Que tinha tudo a ver comigo Com a nossa relação Que eu gostava de sair Gostava de tomar meu negocinho Ela parou Prestou atenção E ela percebeu Que se ela continuasse Desse jeito Ela ia acabar me perdendo Graças a Deus Essa música entrou na minha vida Tocou na rádio Aquela hora E ela entendeu E passou a me amar Cada vez mais Quer saber o nome dessa música? Claro Meu modo de ser É do meu amigo Zé Roberto Olha O mesmo autor do Vacilão Ah é? É Você viu o Bicho? O Zé Roberto fez a música Você cantou Salvou o namoro do cara É? Lembra pra ele Vamos ver Paulo É eu quero ver onde esses caras vão Tanto sucesso Vamos ver se o Zeca vai lembrar Histórias e Zeca pagodinho Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Tem que aceitar Chega mais Vem aqui, ó Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Eu gosto de um bar De beber de casa O Zé Roberto Eu gosto de um bar Se o papo rolar Sou mais picado Até clarear Não esquente comigo Não vem me chorar Me diz não chegar Mas sempre no lar Eu não vou gostar Eu vou me vingar Te mando vazar Quando o sol pintar Eu volto Pra brigo Se liga Eu gosto de um bar De beber de casa Eu só vou cantar Que letra, hein, meu? Brincadeira O Zé Roberto Fez essa música Está nesse disco aqui, ó Meu modo de ser Se meu jogo quiser Só pegar no meu pé Pra fazer caponete Não te deixe, mulher Por meu pão São José Eu prometo com fé Viver sempre contigo Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Está na boca da galera, olha aí, ó Se não quer me perder Por meu modo de ser Tem que aceitar A galera cantando aqui, ó Brincadeira, meu Um dos sucessos desse disco aqui, ó Tem mais gente por aí É por isso, ó Grandes Feras Andy Westro Olha aí Tem mais uma Tem mais fã Histórias dos sucessos do Zeca Ou seja, cada música ele canta E ele é um cara que pesquisa Ele é muito exigente nas músicas Como ele só canta o que ele gosta O que ele quer Ele é super exigente Então, cada música é uma história Tem verdade Por isso que você vê as histórias que os fãs estão contando Tem tudo a ver com eles Quer ver mais uma? Solta aí Oi, Faustão A história que eu tenho pra contar É que eu tinha um namorado E ele era um tremendo pé de cana Ele me deu um CD de presente do Zeca Pagodinho E tem uma música que ele sempre cantava pra mim E eu cantava pra ele Ele foi embora E até hoje, quando eu ouço essa música É a música da minha vida Lembra da cachaça Que é a música Eu não sou mais disso Olha aí Ela sente o cheiro do cara, meu É, vinha pro Jorge Aragão, né É, você do Jorge? É, Jorge Aragão Quer dizer que a mulher Olha, não esqueceu o namorado, meu Não esqueceu o que era do cheiro da garrafa Não cheira, né, meu Vai fazer? Vamos lá Vai, Russo Ô, Russo Eu não sei se ela fez feitiço Mas com uma ou coisa assim Tomei com ela A vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou mequisto por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Eu ia beber, eu me proponho Eu deixei de ser vagabundo Sou mequisto por todo mundo Na hora de trabalhar Levanto sem recar Mas antes do galo cantar Já vou A noite posso pular Pra tomar banho e jantar Só tomo uma no bar Pastor Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não ganho nem troco a minha patroa Vem pra você que eu não sou mais isso Não perco mais o meu bom compromisso Não perco mais uma noite à toa Não ganho nem troco a minha patroa Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim Eu só sei que eu tô bem com ela E a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sabe que isso por todo mundo Superbanda Zeca Pagodinho Quem sabe, sabe galera Alô baixinho Que nota que você dá pra essa banda baixinho Qual é a nota que você dá Tá gostando da banda baixinho Tá gostando da banda Valeu Pagodinho Então esse Atenção pro grito Ele é enjoado né Não sei como é que esse cara ainda faz Ele tá mais enjoado e faz mais sucesso Faz mesmo, pode crer Quando ele tá muito enjoado Como é que você fala com ele Cheio do porco Que? Meu, tá ajudou a quebrar Ó, quando Quando tiver na Ó, quando tiver na Marquês de Sapuca aí Vai entrar na escola de samba Unidos do Zeca Como é que vai ser o grito que você vai fazer Atenção na concentração Tá todo mundo na concentração Comissão de frente armada Vai entrar aí na passarela do samba A escola Unidos do Zeca Onde todo mundo canta Ninguém bebe Então vamos lá Aí não tem graça Aí não existe Então liberou a bebida Liberou a cachaça Bebida não Sem bebida não dá Com todo mundo liberado Bico seco Aí não dá Bico seco não dá Bico molhado Então como é que é? Não corre bem não Corre muito mal Então dá o grito pra galera Vamos lá Ô galera Deus ajuda Pagodinho Isso aí Enjoado Enjoado Mais uma história Do nosso Enjoado Zeca Pagodinho Solta mais um fã Uma fã aí Oi Faustão Olha aí ó A música da minha vida Começou exatamente No seu programa Perdidos da Noite E foi o primeiro programa De televisão Que o Zeca Pagodinho Foi fazer Quando ele chegou lá Ele ficou com tanto medo De se apresentar Ô no programa do Faustão O que que ele fez? Vou descer E vou tomar uma água Faustão você conhece ele? Só que água Não foi né? Ele voltou com o pé assim Faustão redondo Eu E a sua amiga Faustão Sem dúvida nenhuma Colocamos ele numa ducha De água gelada Sabe o que aconteceu? Quando ele estava tomando Essa ducha Você lá no palco Falou assim Com vocês Zeca Pagodinho A gente pegou o Zeca Quase com chuveiro e tudo Falou Então jogamos ele no palco Ele entrou molhado Pingando Você ainda fez até um comentário Depois eu te conto E ele cantou A música da minha vida Brincadeira tem hora Sem dúvida nenhuma Indiscutivelmente Ele arrebentou Foi o maior Valeu Cleide Valeu Cleide Dá um abraço pra mim O Bruno Cotu Olha aí que a Cleide contou O Lucimar é verdade isso? Eu não lembro disso Eu lembrei no palco Ele estava molhado só Não foi verdade Foi verdade Acho que ele lembra disso né Zeca? Faz 20 anos isso aí É por aí Eu conheço o Zeca do tempo Nossa senhora Ele o Teatro Zácaro É velho do Teatro Zácaro O homem naquele tempo nem bebia Faz tanto tempo Não Todo mundo já bebia Então o que que acontece O Zeca entrou lá e arrepiou Agora você vê que a Cleide Esquece a música da vida dela Você lembra dessa música? Claro É minha de Beto Sem Braço É? Então Alô Cleide Olha aí ó E agora o homem tá seco aqui ó É um fai Eita Histórias do Zeca E essa aí vai lá pra Serra da Cantareira Ai galera na serra Não brinque com meu amor Não brinque com meu amor Meu amor não é brincadeira E nem a coina sem valor O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Eu chamo você Demora pra boca prendida Brincadeira senhora Eu quero ouvir você chorar Brincadeira senhora Brincadeira senhora Brincadeira senhora Brincadeira Brincadeira senhora O coração quando ama Chora Amiga rojela é primeiro E até migua Em busca de carinho Amor é coisa que não é Dentro da gente Quem não tem vivido ente Perdido nos descaminhos Brincadeira senhora Juro por nossa senhora Brincadeira senhora Oh brincadeira Brincadeira senhora A hora é agora Brincadeira senhora Primeiro sucesso G.C. Gomes da Silva. Primeiro sucesso. Gosta muito. Foram teatros agro, duas mil pessoas, balançava com o Zeca Pagodinho. Temos Jovelina, Pérona Negra, Alvire Guinetto, querida Jojo. A galera de hoje, 15 anos, pensa que começou outro dia. Foi mais de 20 anos que essa fera tá na luta. A estrada é grande, né? E agora tem a música do caviar. Muita gente fala, não, um dia você come mortadela, outro dia você come caviar. E a grande Maria não sabe o que é caviar. Ô Maradona, vamos mostrar pra galera. O Zeca tá acostumado com caviar, eu nunca vi. O que é caviar, bicho? Eu nunca vi, olha lá. Caviar são essas ovos de peixe aqui, é. Os melhores são do Irã. É com hoxa. Esse é o chamado blini, não é um blini, mas é quase um blini. Parece uma hoste isso aí, entendeu? Não, não, obrigado. Vai dar um susto no fígado do Zeca. Se é com cerveja, eu não sei se dá não, hein? Então é o seguinte, ó, a galera vai, né, saber através de um garçom, né, percorrendo as ruas e mostrar pra galera e explicar o que é o caviar que o Zeca está imortalizando nesta música aqui. Solta aí a galera nas ruas, passa pra falar e saber alguma coisa. Deixa eu falar a música dele. Você sabe o que é caviar? Peraí, olha lá, olha lá. Não. Prova. É diferente. Muito estranho. Horrível. Não tem gosto de nada. Amendoinha, torrada. Hum, é ruim, hein? Faboroso. Parece uma sardinha mais evoluída, mais qualificada. É pão torrado, é gostoso, não sei o que é o outro. Pode engolir, pode. Hum, horrível. Degustação de caviar. Do Rio, São Paulo. Bom, quer mais um? Você quer experimentar o caviar? Quer experimentar? Por favor. Posso cuspir? Pode ir, tá. Parece cumbinho. É caviar. É demais, hein? É! Tem gosto de peixe. Gostoso de caviar? Gostou ou não gostou? O caviar que eu conheço é a música do Zé Capagô. O caviar que eu conheço é a música do Zé Capagô. Caviar mesmo? Cabe. Ah, melhor. Cadê ser você, Zé Capagô. Eu vou comer. O que é caviar? Deve ser uma frutinha, uma geleia. É tipo um ovário do fruto do mar, né? Pezes. De peixe. Você sabe o que é caviar? Nunca vi. Nem comi. Eu só ouço falar. Na verdade, eu sou os ovos e peixe. O esturujão, né? Em alguns países, especialmente em Irã e União Soviética, produz o caviar. É lógico que tem que ter o tempero, todo aquele acompanhamento. Aqui não. Aqui vai a seco, né? Tem uns que gostam, outros não. Agora, quando é que surgiu o caviar na sua vida, meu amigo? É, é isso que eu queria falar. Essa música é do Barberino, Jacarezinho, Luiz Grande e Marcos Diniz. São três compositores que eu gravo sempre. Ele é autor da Parabólica. Mas eles contaram pra vocês, pra você, quando é que pintou caviar na vida deles? Como é que é? Porra, bicho. Esse trio, é o trio Calafrio. Eles são... Pra fazer música, eles são perfeitos. Então, fazem muita música. E não dá nem tempo da gente ouvir a história. Não tem nem história. Já manda a música pronta, é gravar e correr pro abraço. Pode crer. Então, o Brasil inteiro agora, entra no caviar do Zeca Pagodinho, galera! Olha aí! Caviar com cerveja, olha aí! O potinho desse aqui deve estar custando uns 500 reais. Alô, Jani, praça! Você sabe que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E você sabe o que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É um bom sucesso, percebe aí! Caviar é comida de rico. Curioso, pico, só sei que se come. Na mesa de poucos, partura, é doidado. Mas se olha pro lado, depara com a fome. Só mais ovo frito, paroco, torreio. Pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar. Só conheço de novo. Você sabe o que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Geralmente quem come esse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chifra, se vivo na vara pescando pro sul. Mesmo assim, não reclamo da vida, apesar de sofrida. Consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria, e desco a linha. Até posso provar, você sabe. Você sabe o que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É mais você sabe o que é caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico. Curioso, o pico só sei que se come. Na mesa de poucos, fatura, adoiado. Mas se olha pro lado, depara com a fome. Só mais ovo frito, paroco, torreio. Pois na minha casa é o que mais se consome. Por isso, se alguém vier me perguntar o que é caviar. Só conheço de novo. Olha o baixinho aí, provando o campeão, Zé. Olha o baixinho. Aí, Grilo, você sabe o que é. Olha o baixinho, o baixinho tá de regime. Eu nem comi, eu só ouço falar. Geralmente quem come esse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um. Porque só eu vou tirar essa chifra. Se vivo na vara pescando pro sul. Mesmo assim, não reclamo da vida, apesar de sofrida. Consigo levar, um dia eu acerto numa loteria. Me desce com a linha, até posso provar. Você sabe, mas você sabe o que é caviar. Não, mas você sabe o que é caviar. Não, mas você sabe o que é caviar. Não, mas você sabe o que é caviar. Mas você sabe o que é caviar. O baixinho tá sabendo o que é caviar. Olha o baixinho, olha o que é caviar. Uma das maiores personalidades da música autênticamente brasileira, Zeca Pagodinho. Zeca, com toda sinceridade, eu que te conheço há mais de 20 anos, poucas vezes eu vejo uma pessoa nesse ambiente nosso, que a gente sabe que é cara da rasteira em cobra, é ter o equilíbrio que você tem. Você continua se divertindo, fiel aos seus amigos, à sua origem. Você sabe que você é um cara extraordinário, intérprete. Você sabe que tem um valor imenso como compositor. Mas você continua dentro do teu mundo. Poucas pessoas têm consciência do país que vive quanto você. Então eu te admiro também e muito por isso. Eu só deixo que você tenha muita saúde pra vir muitas vezes aqui. Trazer alegria pra essa galera. Você sabe quanto você é querido, especialmente por isso. Você é da verdade. Então aquele negócio, você não tem pro vizinho, não tem aquela frescura. Vem, fala o que sente. E acabou. É por isso que vai, porque a gente adora você. Tá resolvido. Então parabéns, meu. Obrigado. O baixinho gostou de caviar. O baixinho falou que só quer caviar lá no condomínio. Ele gostou. Ele gostou. Gostou, baixinho? Tem muito sal. É. O espingarda não tá aguentando o baixinho. Agora com o caviar. Baixinho, agora com o caviar, baixinho. É melhor a buchada de bode, né, baixinho? Baixinho. Agora, o que se sentiu do gosto do caviar? Nada. Nada de gosto, nada. Só sal e mais nada. Só? Só o gosto do sal. Só sal. Entre o caviar e a buchada de bode. O que você prefere? Buchada de bode ou caviar? Ah, é. Uma buchada de bode. O baixão. Uma buchada de bode melhor que esse caviar do pagodinho. Ele agora tá enjoado. Ele só come caviar. Isso não é meu, não. Não é isso, não, hein. Ele mudou. Mudou? Ele falou que só come caviar agora a música. Não, tem que fazer uma buchada de bode. Fala com eles, baixinho. Pagodinho, como é que é? Vai mudar pra fazer a buchada ou não vai? Amanhã, amanhã. Mas que ele seja ou de bode ou de cabrito, hein? É, é de cabrito. Mas, primeiro ele falou... É melhor. A buchada tem que ser de cabrita. A buchada tem que ser de cabrita. O Maradona tá trazendo mais caviar. Não, que isso, meu. Baixinho já pra ele e tá bom demais. Zeca, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Que você seja muito feliz, que a muita saúde. Obrigado, fiquem com Deus aí, valeu. Comemore mais um risco de diamante com esse novo CD. Obrigado, garoto. Tá legal, fiquem com Deus aí. Zeca Pagodinho aqui no Domingão, galera.